Companheiras, está aqui o material para fazer o calçamento da rua Sérgio Loureto, que é uma reivindicação de toda a população da rua Sérgio Loureto, principalmente a todo o pessoal que mora em Baixa Grande. Beneficia também o pessoal do programa Minha Casa Minha Vida. Aqui foi feita uma corte para a Prefeitura de Pesqueira desde o ano passado, desde 2019.